Del Março realizou audiência pública de apresentação de relatório de gestão do ano de 2016 do DF Trans. Foi eleito vice-presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Vamos juntos fortalecer o parlamento. Nessa semana, nosso gabinete itinerante esteve mais uma vez em Santa Maria. Foram mais de 500 pessoas atendidas e a principal solicitação foi o reforço na segurança. Del Março esteve no treinamento avançado de liderança, que falou sobre o poder do compromisso. O bispo Lucas perguntou ao deputado sobre o nível de comprometimento com sua saúde, depois de perder 22 quilos em seis meses. O GDF regulamentou a lei de autoria de Del Março, que cria o Programa de Assistência Integral a Pessoas com Epilepsia. A lei vai facilitar a importação do canabidiol e vai poder proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes. Del Março, o deputado da família.